Música do dia, a sua dose diária de música nova. Por esta altura ecoam sempre canções de Natal. Em Portugal, no ano passado, apareceram alguns originais. O Teu Natal é a canção de Natal que Miguel Ângelo gravou e editou, tentando de modo lúcido e ritmado preservar o otimesmo da quadra perante o espírito dos tempos. É por isso uma canção intemporal daquelas que nos fazem acreditar. Dizem que vai chover, mas eu sei que irá nevar. Tudo o que tenho a perder, é o tempo que eu levar. A ser um dia, o Teu Natal. Há tão pouco que eu te quero já, fiquei sem nada e não vou dormir. A lua cheia até parece mar, és tu quem vai fazer-me sorrir. Vem ser um dia, o Teu Natal. Vem ser um dia, o Teu Natal. Foi bonita a festa par, gastou-se a fita e mais não há. Chegar à ceia, milagre será, és tu quem vai fazer-me gritar. E ser um dia, o Teu Natal. E ser um dia, o Teu Natal. E ser um dia, o Teu Natal. Contra tudo e para todos. Toca o sino a reunir, boa vontade e amor a rodos. És tu quem vai fazer-me estudar. E ser um dia, o Teu Natal. 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 Dizem que vai chover Mas eu sei que irá levar E ser um dia O teu netal